Música Brasil e Colômbia vão criar plano de fronteiras para combater o crime organizado. O país lidera a produção de carne bovina, de frango e açúcar no mundo. E você vai ver também. Quase 500 atividades passam a fazer parte da lista de empreendedores individuais. Quem se torna um empreendedor individual tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade e auxílio maternidade. O Plano Brasil Sem Miséria lança cartilha em seis idiomas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O Brasil está entre os maiores produtores de alimentos do mundo. É o primeiro na produção de carne bovina, de frango e açúcar. E por causa da alta tecnologia, a colheita de grãos pode aumentar quase 90% nos próximos 40 anos. O Nordeste deve se destacar como uma das áreas de plantio mais promissoras. A estimativa é do Ministério da Agricultura. O Brasil produz atualmente quase 160 milhões de toneladas de grãos. O Ministério da Agricultura estima que nos próximos 40 anos, a produção de milho, trigo, arroz, feijão e soja deve aumentar 88% e chegar a quase 300 milhões de toneladas. A produção de carnes deve passar dos 52 milhões de toneladas, quase o dobro dos 26 milhões de toneladas produzidos hoje. Os volumes, segundo cálculos do governo, serão suficientes para abastecer o mercado interno e para exportar. O crescimento vai ocorrer porque, graças à tecnologia, os agricultores conseguem produzir mais no mesmo terreno. Com base nesses dados, o Ministério da Agricultura avalia que nos próximos anos o Brasil vai se consolidar como um dos principais fornecedores de alimentos do mundo. E isso vai ajudar a impulsionar o crescimento do conjunto da economia nacional. Hoje nós somos o primeiro exportador mundial de carne de frango, o primeiro exportador mundial de carne bovina, o primeiro em açúcar, o segundo na exportação de soja. A nossa produção, nos próximos anos, vai crescer mais do que o crescimento da população brasileira. Então o Brasil pode ter um papel bastante importante no suprimento do mercado mundial. Estudos do Ministério da Agricultura mostram também que parte importante da produção agropecuária nacional virá da área que compreende o sul do Piauí, parte do Maranhão, o leste do Tocantins e o oeste da Bahia. O governo avalia que a produção ali tem grande potencial de crescimento por causa das terras baratas, das áreas planas e do clima adequado. Os produtores locais já conseguem os mesmos índices de produtividade das áreas de agricultura tradicional graças ao emprego da tecnologia. É usado nessas regiões a agricultura de precisão em larga escala. A agricultura de precisão é uma agricultura que todos os processos são controlados, digamos assim, por softwares, por computadores, que dão as operações feitas, as operações, digamos, de plantio ou de criação, uma precisão enorme. Desde o início do ano, sete novas atividades econômicas foram incluídas na lista das que podem se formalizar como empreendedor individual, entre elas comerciante de produtos de higiene pessoal e técnico de som e iluminação. Agora são 471 atividades que podem usufruir dos benefícios do programa. Ana hoje é dona de um pet shop e formalizada como empreendedora individual, mas por muito tempo ela trabalhou como autônoma, fazendo banho e tosa de cães e gatos. Com o empreendedorismo individual que eu tive a oportunidade de montar o meu negócio. Eu fui ao Sebrae, me informei, eu sempre faço alguns cursos lá, e achei muito bom para quem é autônomo, que eu trabalhava, eu ia de casa em casa, fazia o serviço na casa da pessoa. É um modo de você sair um pouco da margem, que a gente fica na margem, que é autônomo, não sabe para que lado vai direito. E o governo deu essa oportunidade muito boa para a gente, para o crescimento da gente também, como profissional da área. O marido dela, Sérgio, trabalha como adestrador de cães e também tem interesse em se formalizar. Tem cliente que é muito exigente, às vezes pede para a gente que tenha algum documento, tenha algum registro. Quem se torna um empreendedor individual tem direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade e auxílio maternidade. Pode obter o registro quem ganha até 60 mil reais por ano e tem no máximo um empregado, que ganha um salário mínimo ou o piso da categoria. Ao se formalizar, ele tem acesso a uma linha de crédito criada especificamente para o empreendedor individual, com juros abaixo de 1% ao mês. Quando ele é informal, ele pega créditos, às vezes, 3, 4 vezes mais caros do que esse. Por mês, a contribuição é de 5% do salário mínimo, o que representa 31 reais e 10 centavos, mais 1 real de ICMS, caso trabalhe com comércio e indústria, ou 5 reais de ISS, caso trabalhe na área de serviços. Para se tornar um empreendedor individual, basta acessar o portal do empreendedor e fazer o registro. Hoje, eu sei que eu tenho, se eu precisar, eu tenho o INSS para me apoiar, eu tenho auxílio maternidade, auxílio doença. Eu fico mais tranquila também na questão de você poder trabalhar de porta aberta, com tudo regularizado. Então, dá uma segurança de trabalho muito grande para a gente, para quem trabalha com autonomia. A lista completa das atividades que podem se formalizar está disponível no portal do empreendedor. Com a meta de retirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros, o Plano Brasil Sem Miséria tem despertado a curiosidade de outros países. Para atender a grande demanda, foi lançada uma cartilha sobre o plano, em seis idiomas. O material está disponível em inglês, francês, espanhol, árabe, russo e mandarim. A ideia é facilitar a troca de experiências e ampliar a cooperação na área social com outras nações. Hoje, o Brasil mantém parceria com 41 países. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o Brasil tem recebido muitas delegações estrangeiras interessadas em conhecer as ações brasileiras voltadas para a redução da miséria. Com as informações do Plano Brasil Sem Miséria em várias línguas, o Brasil pretende avançar do atual modelo de visitas de representantes de outros países para uma metodologia de aprendizado. O lançamento da cartilha foi durante um seminário internacional que acontece em Brasília até o dia 20 de janeiro. O encontro reúne representantes da Tunísia, Palestina, Índia, África do Sul e Egito. Todas as informações sobre a cartilha podem ser acessadas no site do Ministério na internet. Nos últimos dias, municípios brasileiros decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas. É o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E para tentar minimizar a situação dos municípios castigados por desastres climáticos, a Defesa Civil libera todos os anos, em algumas situações, recursos públicos para ações de emergência e recuperação de infraestrutura, por exemplo. O problema é que nem sempre as prefeituras sabem como ter acesso a esse dinheiro. Vamos saber na reportagem de Carla Vatier o que os municípios devem fazer nesses casos. A tempestade da semana passada causou muitos estragos em Lusiânia, cidade goiana que fica a 70 quilômetros de Brasília. Esta rua ficou totalmente alagada. Na casa do seu Francisco, a água quase cobriu a janela, deixando lama e muito prejuízo. Só deu mesmo para salvar os documentos. O prejuízo é muito grande, muito grande, realmente. Porque além dos meus dois carros, são carros velhos, mas está servindo, rodando. Eu pago o imposto dele todo ano, os dois. Além dos materiais, equipamento, tudo isso eu perdi. Não tem alguma coisa que eu possa dizer, a não ser meus documentos pessoais, que eu tirei minha carteira, eu tirei meu telefone. No centro da cidade, onde havia uma rotatória, foi aberta uma grande cratera. E um caminhão chegou a cair dentro do buraco. Assim como Lusiânia, vários municípios estão sendo castigados pelas fortes chuvas. O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, oferece ajuda às prefeituras. Mas para ter acesso a esses recursos, é preciso seguir alguns procedimentos. A Defesa Civil libera dinheiro em três casos. Em ações emergenciais, como compra de alimentos, medicamentos e socorro às vítimas, recuperação de infraestrutura, como reconstrução de pontes e estradas, e ainda ações de prevenção a desastres. No primeiro caso, é preciso que o município decrete situação de emergência ou estado de calamidade pública. Esse pedido deve ser encaminhado à Defesa Civil, via fax ou e-mail, e também pelos correios, no prazo de dez dias após a ocorrência do desastre. O documento deve conter informações sobre os prejuízos causados, a área afetada, danos humanos, materiais e ambientais. Com o pedido reconhecido pelo governo federal, é enviado o cartão de pagamento de Defesa Civil, e logo em seguida, repassado os recursos necessários para as ações imediatas. Dado o sucesso dessa etapa piloto, agora, a partir de janeiro de 2012, nós estamos expandindo o cartão para todo o Brasil. Uma das grandes inovações do cartão é que ele é emitido previamente ao desastre. Cada um dos 5.565 municípios e dos 27 estados da federação deverão ter, até o final desse ano, o seu cartão já emitido, já em suas mãos, numa conta, evidentemente, zerada, porque nós não sabemos aonde vai acontecer o desastre. Mas no momento que acontecer o desastre, a situação de emergência for reconhecida, a gente deposita o dinheiro na conta e, imediatamente, o gestor local pode começar a gastá-lo por meio do cartão. Para solicitar recursos destinados à recuperação de obras destruídas pelas chuvas, a Prefeitura precisa apresentar, em até 30 dias, um projeto de engenharia, um tipo de plano de trabalho da obra. Isso também é feito via fax, por e-mail e pelos correios à defesa civil. Ao ser aprovado, o recurso é repassado automaticamente. Já no caso de pleitear a execução de ações de prevenção a desastres, o Prefeito tem que fazer o pedido pelo portal dos convênios do Governo Federal, o SICONVE. Segundo o diretor do Departamento de Articulação e Gestão do Ministério da Integração Nacional, a grande dificuldade hoje para a obtenção de recursos na área da prevenção é o não preenchimento dos requisitos necessários, como manda a legislação. E é por isso que, a partir de agora, a defesa civil também vai ajudar na elaboração desses pedidos. Agora, em 2012, de forma inovadora, pela primeira vez, nós conseguimos negociar junto ao Ministério do Planejamento uma verba específica para que nós possamos apoiar os estados e municípios na elaboração desses projetos. Com isso, a gente espera que eles cheguem aqui já com uma qualidade maior que nos permita conveniar a obra e liberar os recursos mais rapidamente. Para mais informações sobre como solicitar recursos públicos para atender municípios atingidos por desastres climáticos, basta acessar o site da defesa civil. O Ministério da Saúde vai enviar nos próximos dias soro extra para picada de animal peçonhento. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais vão receber a cota mensal e uma extra por conta das enchentes. Hoje, foram enviadas mais de 8 mil ampolas para Minas Gerais para vítimas de picadas de serpentes, aranhas e escorpião. São 1.100 ampolas a mais do que é enviado normalmente todos os meses ao Estado. Com as enchentes, os animais peçonhentos tendem a ser carregados pelas águas e o número de acidentes também é maior. E já está autorizado o repasse de 20 milhões de reais para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. 10 milhões para cada Estado. As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. Os recursos serão empregados na execução de ações de socorro, assistência às vítimas e reestabelecimento de serviços essenciais. De acordo com a Defesa Civil, 153 municípios decretaram situação de emergência em função das chuvas. Brasil e Colômbia vão criar um plano bilateral de fronteiras para combater o crime organizado na região. A medida foi discutida hoje pelos ministros da Defesa dos dois países. Dentro da proposta do plano está a criação de uma comissão bilateral. Assuntos técnicos como o intercâmbio entre aviões militares brasileiros e colombianos e o uso de lanchas da Colômbia para patrulhamento nos rios fronteiriços brasileiros vão ser discutidos pela comissão. Também há interesse da Colômbia em adquirir aviões não tripulados brasileiros para vigilância na fronteira entre os dois países. O ministro da Defesa colombiano, Juan Carlos Pinzon, destacou a proposta de criação de um centro integrado de informações na Amazônia para combater o crime na região, especialmente o tráfico de drogas e armas. E o ministro Celso Amorim destacou que a integração entre Brasil e Colômbia favorece as duas nações. O fato de nós negarmos o acesso ao território brasileiro por quaisquer organizações ilegais é a melhor ajuda que nós podemos dar. Então, quando nós cuidamos bem das nossas fronteiras, isso já é, de certa maneira, uma contribuição para que o governo colombiano atue em relação às atividades ilegais dentro do seu território. A judoca Maíra Aguiar, beneficiada pelo programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Londres em julho deste ano. Maíra foi medalha de ouro no Mundial Masters no Cazaquistão, que terminou neste domingo. Ela derrotou a atual campeã olímpica da China. E a equipe brasileira de luta olímpica, estilos livre e greco-romano, que vai disputar o torneio pré-olímpico em março, em Orlando, nos Estados Unidos, foi definida no último fim de semana no Campeonato Brasileiro da Modalidade, no Rio de Janeiro. Dos nove atletas selecionados, sete são beneficiados pelo Bolsa Atleta. E foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que estabelece novas regras para a concessão de rádios e TVs comerciais no país. A medida altera o decreto que vigorava desde 1963. Agora os veículos terão de comprovar a capacidade financeira e técnica para executar os serviços. A medida também determina que a outorga da emissora de rádio ou TV deverá ser paga à vista. Atualmente o pagamento pode ser dividido em duas vezes. O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, informou que a medida vai facilitar e tornar mais ágil o processo de licitação para a concessão de rádios e TVs comerciais no Brasil. Nós estamos fazendo mudanças que visam a uma transparência maior, a uma garantia para o Estado que as licitações feitas serão depois implementadas, virarão de fato emissoras, seja de rádio, seja de televisão. E de certa forma estamos empurrando para uma maior profissionalização dos licitantes. Nós temos muitos casos de empresas que participam das licitações e depois não têm condições efetivas de implementar uma emissora, seja de rádio, seja de televisão. O Ministério do Planejamento assinou um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação para desburocratizar e modernizar a administração pública federal. A nova modalidade vai permitir que o gerenciamento de processos seja feita de forma eletrônica. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo com o secretário de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento e tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O acordo tem duração de três anos e prevê que todos os documentos da administração pública federal sejam produzidos e disponibilizados no formato digital sem o uso do papel. Esta nova regra vale apenas para os novos documentos que vão ser produzidos a partir do acordo que foi firmado em dezembro do ano passado. Os documentos antigos, neste primeiro momento, ainda não vão ser digitalizados. Quem vai dar mais detalhes sobre esta iniciativa é Delfino Natal de Souza, do Ministério do Planejamento. Boa noite, Delfino. Delfino, a partir de quando esses novos documentos passarão a ser produzidos de forma digital no país? Boa noite. Os documentos serão produzidos na forma digital e tratados na forma digital A partir do momento que nós, com esse convênio que firmamos com a Casa Civil e o Ministério do Planejamento, com a atuação do ITI, o Instituto de Tecnologia da Informação, e a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, a partir do momento que nós criarmos o arcabouço regulatório, que publicarmos instruções normativas e que criarmos os padrões tecnológicos necessários para que esses documentos possam ser guardados em segurança e que tenham também uma eficácia jurídica, ou seja, assinados digitalmente no padrão da ICP Brasil e que eles possam também ser tratados em processos de gerenciamento eletrônico de documentos. Nós vamos produzir esse marco regulatório ainda no primeiro semestre de 2012 e a partir daí nós já podemos ter processos eletrônicos sendo gerenciados totalmente sem a geração de papel. É uma experiência que a gente já tem consolidada no Brasil, a ICP Brasil já tem 10 anos e nós vamos, na verdade, intensificar esse uso buscando essa modernização do trâmite de documentos em toda a gestão pública brasileira. O que o país ganha com essa iniciativa? Nós teremos uma maior eficácia na gestão pública, nós vamos ganhar em agilidade nos processos e também o processo eletrônico possibilita uma maior transparência e a publicização da própria gestão pública como um todo e com certeza será um excelente instrumento para a operacionalização da recente lei da transparência que entra em vigor agora a partir de abril. Existem experiências como essa em outros países? A prática do uso de documentos eletrônicos já é muito disseminada em vários países. O Brasil é exemplo de alguns processos que são marcos legais do uso do documento totalmente digital. Por exemplo, da declaração do imposto de renda, que é um grande processo que já é totalmente integralizado na forma eletrônica e que não necessita existir em papel. O que nós estamos buscando é consolidar essas tecnologias já consagradas, criar toda a padronização e o arcabouço tecnológico necessário e com isso promover a intensificação do uso, que inclusive ainda é até uma quebra de cultura, uma orientação para os próprios gestores e gerar também uma confiança do ponto de vista processual para que tenhamos o uso exclusivo do documento eletrônico. Hoje, na prática, todo documento já é produzido em computador, mas depois ele é impresso, assinado, passa a integrar um processo e aí o seu trâmite então se transforma no meio material. Com a desmaterialização, ou seja, a gente transformando o documento eletrônico com uma eficácia jurídica e sendo reconhecido legalmente, inclusive com jurisprudência para efeito até judicial, a gente poderá fazer todo o trâmite na forma eletrônica, atingir o resultado, por exemplo, num processo que exija uma instrução para a geração de uma lei ou de um processo, um decreto presidencial. Ele poderá ter todo o trâmite interministerial na forma eletrônica, ser assinado, sancionado pela própria Presidente da República, encaminhado para publicação no diário oficial e somente existir na forma eletrônica, ele não existir em meio papel. Este é o procedimento que a gente busca e que a gente procura consolidar em 2012. No final do ano a gente já espera, inclusive, inserir uma aplicação piloto em mais de um ministério para que a gente possa, então, consolidar o processo e torná-lo de uso comum e massificado e atingir a desmaterialização total sem o uso de papel na administração pública brasileira. Delfino, muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. E uma última notícia. A Polícia Federal indiciou um professor e um funcionário do Colégio Cristos, em Fortaleza, no Ceará, pelo vazamento das questões do Exame Nacional do Ensino Médio de 2011. Através de uma apostila distribuída pela escola, os alunos tiveram acesso antecipado a 14 questões que foram cobradas na prova de outubro. O inquérito confirmou que os itens vazaram da fase de pré-teste que a escola cearense participou. Um funcionário da escola foi contratado pela Sesgran Rio, consórcio responsável pelo Enem, para trabalhar na aplicação do pré-teste. Ele teve acesso aos cadernos de prova e teria sido responsável por copiar as questões. Já o professor foi o responsável por distribuir a apostila. Os dois foram indiciados por estelionato e o inquérito está agora com o Ministério Público Federal, no Ceará. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho